Olá pessoal, estou fazendo mais um vídeo então para mostrar para vocês agora sobre o Mopi Flat mas antes de falar sobre esse Mopi, eu quero agradecer a vocês aí que estão nos seguindo por causa que nesses últimos dias a nossa página está crescendo bastante então muito obrigado a todos aí que estão nos seguindo, que curtiram a nossa página e também que estão nos seguindo lá no Instagram aqui eu já tirei ele da caixa, agora vou montar ele para vocês verem como vai ficar o cabo dele é quatro peças, já montei aqui as duas peças, eu vou montar o último lado na ponta aqui ele tem uma borracha, que daí quando você for pegar o cabo para fazer a limpeza ele dá mais aderência, ele não fica resbalando na hora de encaixar o cabo no suporte, ele tem um pininho nota que aqui tem o pino e tem o buraquinho ali, ele vai ter que encaixar certinho para ele ficar firme, encaixou ali, deu clique, daí tudo certo também tem outra parte importante esse pino ele indica que você quando for dobrar o suporte você dobra para o lado do pino, não para trás aqui se você dobrar para trás, ele não vem mais daí quando você for secar o refil, ele vai acabar quebrando eu vou mostrar para vocês como que é assim ele tem que ficar para o lado do pino para ele fechar certinho, para ficar paralelo ele fecha certinho, daí ele cabe dentro do balde, para enxaguar e se for para o outro lado ele não vai fechar, do lado ao contrário por isso que é bom sempre ficar atento nessa parte agora também ele tem um velcro toda a parte debaixo dele tem um velcro, aqui para segurar o refil vou mostrar aqui para vocês, ele segura bastante, ele é bem forte mesmo e também ele tem três dentinhos, ele tem três dentes aqui para segurar o refil ele tem esses três dentes, você coloca eles dentro desse vão aqui no refil quando você encaixar o refil aqui, você só coloca para baixo e ele vai segurar no velcro ele vai ficar bem firme agora eu vou mostrar o balde então para vocês o balde em si ele tem essa válvula de evasão da água que você pode tirar quando a água estiver suja quando você for trocar ou jogar fora a água, você só puxa aqui e ele já sai toda a água daí não precisa virar o balde, daí você só abre ali e ele já sai toda a água e a sujeira toda em si ela fica lá embaixo, então já sai tudo e já sai lavando o balde já fica o balde bem mais limpo e para limpar ele, para enxaguar o pano, você só, essa parte é a parte que você coloca a água, o produto daí você só coloca ali e ele já enxagua, né e essa outra parte aqui que você coloca, ela é para espremer, para secar o pano seca o refil e depois você só tira o refil e sai limpando o piso esse mope você pode utilizar ele tanto seco quanto molhado, tá se você for usar ele seco, você pode usar ele para tirar pó, tirar pelo, tirar cabelo do piso e se for usar molhado, você pode utilizar ele, substituir ele pelo pano, né que é para esfregar o piso, para limpar, daí uma limpeza mais profunda você pode usar ele, substituir ele, substituir ele, substituir ele, substituir ele, substituir